Olá a todos, eu sou o professor e filósofo Fábio Goulart da página Filosofia Hoje.com e se tem uma coisa que merece ser admirada no governo Bolsonaro, sim, tem uma coisa que merece ser admirada, é a capacidade de fazer merda, mas admitir no limite esse erro e voltar atrás rapidamente. Não tem como negar que ao longo desses dois meses de governo isso foi feito várias vezes e é sim uma atitude positiva. Pior seria se fossem feitas besteiras e não desse nenhuma atenção à opinião pública e passasse por cima como as ditaduras fazem. E lembrando que esse governo se elegeu com muita gente desconfiada essa questão de o quanto que esse governo respeitaria os processos democráticos. Então pelo menos nesse quesito aí a gente tem uma coisa a admirar. Eu tô gravando esse vídeo pra falar do caso específico do e-mail que o MEC, através do ministro Velez, enviou aos diretores de escola de todo o Brasil pedindo que cantassem o hino no início do ano letivo. Ok? A gente ama o hino. Não tem problema nenhum em cantar o hino, tá? O problema não tava aí. Como eu falei ontem no vídeo, o problema tá porque ele também pedia que filmassem as crianças que enviassem pra ele, né? Daí a gente pode desconfiar, pensar um monte de coisa. Cara, que loucura. Sem prévia, autorização, sem nada. Enfia as criancinhas. Tudo perfilado embaixo da bandeira, filma e envia pra mim. Só que não acabava aí. Além dessa filmagem não autorizada, enviada pra terceiros de crianças, o ministro Velez também pedia que fosse lida uma carta que ele escreveu. Dentro dessa carta tá cheio de ideologia, caracterizando claramente uma doutrinação, porque essa carta seria lida para as crianças, professores e todos os funcionários da escola. E ele também queria que filmasse essa carta e enviasse pra ele, filmasse a leitura da carta, né? E por fim, pra completar essa cagada, a carta terminava com o slogan da campanha do Bolsonaro. Isso sim é um absurdo. Isso é propaganda eleitoral, irregular, fora de época e ainda envolvendo crianças. Isso pra mim é completamente inaceitável enquanto educador, esse tipo de coisa. Essa carta, ela foi enviada naquele velho sistema que tu envia às seis da tarde, no susto, e pra testar um pouco a repercussão que vai dar até o outro dia. Foi o que aconteceu. A repercussão foi super negativa e daí, então, eles mudaram a estratégia. A primeira coisa, tentaram mudar o foco, dizendo que a gente tava reclamando de cantar o hino, o que é uma mentira. Dezenas de escolas em todo o Brasil cantam o hino regularmente. Eu dou aula em escola que cantam o hino regularmente. E nós ensinamos o hino lá no ensino fundamental pros alunos. Se as crianças sabem cantar o hino, acompanham, não é por causa do futebol, é porque tem na escola. E essa gente é tão pervertida, que além de pedir vídeo de criancinha, acha que a gente não faz o nosso trabalho, ou que não sabe fazer e etc. Isso é repetido no discurso de vários deputados aí do PSL. E, aliás, lembrando que não é a primeira vez que eles mandam gravar a sala de aula, o que me deixa, assim, muito suspeito. Então, por quê? Por que que eles querem ver as nossas criancinhas, né? Então, assim, é uma suspeita que eu largo no ar aí apenas, assim, porque tá dentro de mim. E eu faço esses vídeos aqui mais ácidos no canal pra colocar pra fora algumas coisas que eu penso, tá? Então, aqui, pra ficar bem claro pra vocês, então, essa é a minha página ácida no Facebook, né? Professor e filósofo Fábio Goulart, procurem, curtam lá a página, tá? Que é aqui que eu tô fazendo minhas discussões políticas. Ah, e eu publiquei, então, justamente aqui, a cartinha. A cartinha não, né? O e-mail. Tá? Que os diretores receberam. Até foi bem curioso, né? Nos grupos de escola que eu tenho no meu WhatsApp, os professores acharam, no princípio, que isso aqui seria um spam, seria um fake, dado o absurdo do teor da mensagem, né? Cantar o hino, ok. Não tem problema. Primeiro parágrafo aqui. Agora eles tentam desvirtuar, querendo dizer que a gente reclama do hino. Não. Inclusive, tá aqui no meu textinho. Não tem nada a ver com isso. O problema é aqui, ó. Claramente, ó. Pede que filme, tá? O hino e trechos curtos da leitura da carta e da execução do hino nacional. E, como eu falei, uma carta cheia de ideologia, ainda com o lema de campanha do Bolsonaro, tá? Então, aqui que mora o perigo. Aqui que mora o absurdo. E aqui que vem toda a reclamação. O hino pode deixar... A gente canta. A gente canta por orgulho nacional todos os anos. E não porque um colombiano, que não tem nada a ver com a história desse país, tá mandando gravar. Aliás, eu acho assim, ó. Não tem condição. Velez. Não tem condição de ser ministro da educação. Tem que ser exonerado já ou pedir essa exoneração. Ele não tem condição de estar lá. Fique bem claro isso. Matéria do Estadão, que diz... Velez diz que percebeu o erro e muda comunicado sobre o hino, tá? Mais uma vez, sobre o hino, como se o problema fosse o hino, não é o hino. Eles estão tentando fazer aqui uma distorção ideológica, uma inversão, né? Mas o ministério... Já foi tarde. O Ministério Público já pediu explicações, né? Ou seja, já vai ter que arcar pelos erros. Então, aqui, o ministro da Educação, Ricardo Avelas Rodrigues, deveria ser ministro da Educação na Colômbia. A Colômbia é um país que tem muito que melhorar a educação. Se ele acha que pode melhorar a educação, o que vai fazer o lá? Não aqui, né? Então, aqui, ó. Ele admite o erro, tá? De mandar filmar e também usar o lema aqui da campanha do Bolsonaro. Então, ele muda o comunicado dizendo, não, que só recomenda o hino. Isso a gente já faz, cara. Geralmente, começamos o ano com o hino. Então, aqui, ó. Pelo menos admitiu o erro, mas viu que já tinha feito a cagada. E o crime não adianta, como eles pensam, como o Onix Lorenzoni pês, né? Que faz ao Caixa 2 e depois pede desculpa. O Ministério Público já vai bater em pé. E, nessa outra matéria, como a gente tá vendo, a Procuradoria dá 24 horas pro ministro justificar sobre hino e vídeo pra criança, tu viu? Mais ou menos, tira esse hino daqui, cara. Ninguém tá reclamando do hino. A gente tá reclamando do vídeo e do lema eleitoral que a gente deveria filmar ali, ele gravando, tá? Então, aqui, ó. O que o Ministério Público tá pedindo? Eu vou ler pra vocês, ó. No pedido de esclarecimento, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão PFDCE solicita que o Ministério da Educação apresente em 24 horas as razões da urgência que o caso requer. Justificativa do ato administrativo praticado. De acordo com o órgão do Ministério Público Federal, a justificativa deve estar fundamentada nos preceitos constitucionais e legais que estão submetidos todos os agentes públicos. O ofício cita 17 preceitos constitucionais e legais que seriam desrespeitados com o recado do ministro. Entre eles, o artigo 15 do Estatuto da Criança e Adolescente, ECA, que assegura às crianças e adolescentes o direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Não pode filmar sem autorização pra enviar pra terceiros, né? Isso é uma coisa completamente absurda. E aqui, então, na matéria, mais detalhes. Como sempre, eu gostaria de registrar mais uma vez aqui minha indignação e agradecer a todos vocês que assistiram até aqui e peço que dê o like, que comente aí a sua opinião sobre tudo isso, compartilhe esse vídeo pros amigos, pros inimigos, pra todo mundo assistir e lembra-se de se inscrever no canal Filosofia Hoje, discussão todo dia aí pra vocês e além de filosofia toda semana, já garantida até metade do ano, vai ter um conteúdo muito legal aqui, então continua participando. Se inscreve, ativa o sininho, faz tudo isso porque o canal só tende a crescer com o conteúdo de qualidade e razão. Como sempre, as referências e fontes e tudo mais que você quiser aí na descrição do vídeo. Eu já ia falar o tal ok, né? Mas é melhor não. Vamos pro clássico. Obrigado, valeu e até a próxima! Obrigado, valeu e até a próxima! E aí